Vamos lá agora trazer as equipes com os seus jogadores iniciais, começando pela equipe do Tubarão que joga em casa, você vê com o uniforme todo na cor branca, vai entrar em quadra assim, Hugo Veloso é o treinador, ele vai no gol com o Gustavo, Júlio com a 7, Luiz Fernando 98, Vini Escola com a 15, o Ala Vini Escola e Jean Gaúcho com a 99. Está aí escalado e definido, força máxima a quadra, a gente já sabe da qualidade dessa equipe que em 14 jogos marcou simplesmente 40 gols. Deivão no gol com a 92, Carlão 27, Gustavinho 90, 17 Zequinha e olho nele, 7 Rony, treinador é o Cassiano Klein, definidas as duas equipes. A arbitragem do jogo também para você, nós vamos colocar em destaque na tela, Ricardo Amaral Messa e Rafael Peixoto Amaro, as duas equipes. Muito bem, vamos lá para esse jogo, Sandrinho Falseta, quem quiser interagir conosco como já está fazendo ele, o cara, Douglão. Opa, quem quiser mandar uma mensagem para a gente, o Douglão está em São Paulo, viu? Ah, é? Ele está em São Paulo, já está tomando aquela gelada e já está ligadinho na nossa transmissão, quem quiser fazer... Peças novas em quadra, para possíveis combinações, o Carlão já sai da bola. Vamos lá, Gustavinho, enche o pé! Gol! De Cascavel! A inteligência do Gustavinho que chegou batendo e olha só o vacilo, hein? Por onde essa bola passa e vai para o fundo da rede, sem chance de defesa para o Gustavo. Está aí, Gustavinho, com a perna esquerda, um tirambaço, a bola para o fundo do gol. Está na frente, Cascavel, Tubarão 0, Cascavel 1. Atenção principalmente quando essa bola vai no pé do Deivão. Olha que devolução para o Vini, escola! Gol! De empate do Tubarão! E que passe genial do Jean Gaúcho! Serviu de maneira espetacular o Vini, escola! Veja aí, ó! Movimentação, Jean Gaúcho, olha que cavada, quebrando dois marcadores. E o Vini, escola! Chega botando para o fundo da rede, está tudo igual, Sandrinho! Que golaço, né, Raoni? Que golaço! Mais uma vez, se o Cascavel fez, o Gaúcho faz na equipe Tubarão, o Jorginho faz. Apesar do Jorginho sair mais também para jogar na ala. Olha que roubo de bola, Cascavel chegando para fazer o segundo! Gol! De Dieguinho! E um golaço para Cascavel! Teve calma e um poder de definição espetacular, veja aí, ó! Vocês sempre dão para a gente nas transmissões. Muito bem, vamos para o segundo tempo desse jogo. Primeiro jogo entre as equipes. É o jogo de ida da fase oitava de final envolvendo essas duas fortes equipes, o Tubarão e Cascavel. Tubarão jogando em casa! A bola já na frente, o Jean Gaúcho toca de cabeça. A bola vai saindo pela linha. Olha o chute de longe! Gol! Gol de Rafinha! É do Cascavel! Ele fechava na hora do bate! Está esperto, está ligado! Olha aí, ó! Como vem a batida e ó a movimentação do Rafinha! Espertaço livre, leve e solto para fazer a alegria do torcedor do Cascavel. Agora ele falou, eu estou ligado! E para quem falou que o Rafinha não estava focado, né? Não estava ligado no jogo, ele mostrou que não. Está muito focado e muito ligado. E pode ter que subir a marcação. Olha o Marcelinho, chute e desvio! Gol! Do Tubarão! No mínimo espaço que ele teve, ele experimentou! Olha o desvio como trai qualquer ação do Deivão. Ela pega no calcanhar do Gustavinho! E a bola vai para o fundo da rede. Veja aí, no detalhe desse show de imagens da N Sports na LNF TV. Por outro ângulo para você curtir. Para colocar fogo no jogo, está vivo o Tubarão! Está vivíssimo o Tubarão, né? E eu estava acabando de dizer que o Tubarão não tinha muito o que fazer agora, né, Raoni? Perdendo por 3x1, tinha que subir essa marcação para tentar ficar com a pós de bola. Já toca essa bola mais atrás. Moura balançou, tocou no escola. Devolução para o Moura, batida! Gol! De Miquim! É do Tubarão! Para deixar tudo igual no jogo! Num trabalho espetacular de Moura e Viniscola. E aí o Miquim acompanha, méritos para ele, ótima leitura. A bola vem e dá a impressão do Deivão ter tocado nela e foi isso mesmo. Tocou, defendeu, mas Miquim fechando e colocando essa bola para o fundo da rede. 3x3! Que jogo é esse? Eu te amo, Futsal! Eu também te amo, Futsal! Que baita jogo, Raoni! E o Tutuba! O Tutuba de Santa Catarina empata o jogo. Que jogada linda do Moura, né? O Moura veio trazendo a bola e aí a marcação do Cascavel foi afastando, afastando. Ele fez uma...